Quantos de nós não passámos já por situação de desânimo ou nos sentimos mesmo frustrados porque estamos a passar por uma situação em que nós não vemos a luz ao fundo do túnel? Então isto é algo que, certamente, pelo menos uma vez na vida, nós já passámos por uma situação dessas. Parece que as coisas não saem de cepa torta. Parece que estamos ali a pedalar. Sabem aquelas máquinas de exercício? São aquelas máquinas onde corre, 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 corre e fazemos quilómetros, mas não saímos do mesmo sítio. Às vezes parece que estamos em certas alturas da nossa vida parece que estamos numa máquina dessas. Nós fartamos de correr, cansamos-nos, estafamos-nos e dizemos, o que é que eu preciso fazer mais? Estou farto de correr. E a vida parece que não anda para a frente. Parece que não saímos do mesmo sítio. Quando nós não dissermos já, estamos farto de viver assim, será que isto não tem fim? Quando é que essa situação muda? O que é que falta eu fazer para que isto mude? Então hoje eu vou pedir aos irmãos, vamos ler um bocadinho da Bíblia? Estranho, na igreja vamos ler a Bíblia? Não, hoje vamos ler a Bíblia, vamos. Génesis 37. Abram comigo, por favor. Génesis 37. E hoje vamos ler um bocadinho da Bíblia. Vou saltar alguns versículos, lá mais para a frente, mas vamos ler aqui uma grande parte da Bíblia hoje. Então diz assim, Génesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das pregredições de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Ele apachentava as ovelhas com seus irmãos, e sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles ao seu pai. Queixinhas. Vinha trazer o relatório do que os seus irmãos andavam a fazer. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo depois os seus irmãos que o seu pai amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve mais tarde José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Versículo 7. E eis que estavam olhando, e estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam, e inclinavam perante o meu molho. E então disseram aos seus irmãos, pois tu deveras reinarás sobre nós? Deveras terás domínio sobre nós? E por isso ainda mais o odiaram pelos seus sonhos e as suas palavras. E mais tarde teve José outro sonho, e contou também aos seus irmãos, e disse, e eis que eis que ainda houve outro sonho, em que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando-se ao seu pai e aos seus irmãos, o seu pai repreendeu e disse-lhe, que sonho és que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinados perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os seus irmãos foram apachentar o rebanho, junto do seu pai, na terra de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apachentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu, eis-me aqui. Ele apresenta-se ao pai. E o pai disse-lhe, ora, vai e vê onde estão os teus irmãos. E eis que está o rebanho, e como está o rebanho. E traz-me a resposta. E enviou o Valdebron, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andavam errante pelo campo, e perguntaram-lhe um homem, dizendo, que procuras? E ele perguntou e disse, procura os meus irmãos. E diz-me, vai e peço-te onde eles apachentam. Então José foi perguntar em instruções. Onde é que andam os irmãos? O que é que eles andam a fazer? Você viu-os? Onde é que eles estão a apachentar? Foi ou não foi a instrução do pai? Vai ver o que é que se passa com os teus irmãos. Versículo 17. E disse aquele homem, foram por aqui. Porque ouvi dizer, vamos a Datã. José, pois, seguiu atrás dos seus irmãos, e achou-os em Datã. E viram-no de longe, e antes que chegassem, eles conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis que vem e o sonhador mora. Vim depois agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos que foi uma fera do campo que o comeu. E veremos o que será dos seus sonhos. Ouvindo o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lancei-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão dele. E este disse para livrá-lo das mãos, deles e para retorná-los ao seu pai. E aconteceu que chegando José, seus irmãos tiraram José a sua túnica, a tal túnica de várias cores, que trazia, e tomaram e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Sabia-lhe estar a dizer que aqui havia uma cova e que a cova estava vazia e não havia água, é porque se calhar tinham intenção de metê-lo numa cova com água. Senão também não estava aqui referido que não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantando os seus olhos, e olharam, eis que uma companhia das meias litras vinha desleada, e os seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e levá-lo-na para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá se o matemos, que é o nosso irmão, e escondamos o seu sangue, vindo e vendemos-nos aos ismaelitas. Então ele estava na cova, a intenção deles foi vendê-los aos ismaelitas para fazer algo, para não matarem o seu irmão, porque era de família, era seu sangue. E não seja por nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, é a nossa carne, e os irmãos então obedeceram. Passando depois os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram José da cova e venderam José, por vinte moedas de prata. Os quais levaram José até ao Egito. Voltando depois Rubem à cova, então dá a entender que Rubem tinha sugerido, não vamos matar o irmão, vamos pô-lo na cova, e tinha ido arranjar a maneira de levá-lo para o seu pai. Porque diz aqui, voltando Rubem à cova, porque ele estava à espera que ele lá estivesse, quer dizer, quando a transação da venda de José foi feita, Rubem não estava lá. Voltando Rubem à cova, e diz que viu que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes, e voltou para seus irmãos e disse, o menino não está, aonde eu irei? Então tomaram da túnica de José, mataram o cabrito, e tingiram a túnica com sangue, enviaram a túnica de várias cores, e mandaram lá seu pai, e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora, se esta será ou não a túnica do teu filho? E o pai reconheceu-a, e disse, a túnica do meu filho, uma fera, o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs um saco sobre os seus lombos, e lamentou-se do seu filho, morando muitos dias. Vantaram todos os seus filhos e filhas, para o consolarem, porém recusou ser consolado, e disse, portanto, com choro, hei de descer ao meu filho até à sepultura. Assim chorou o seu pai, e os medianitas, acabaram no versículo 36, para levá-lo para o Egito. Venderam-no a Putifar, ao oficial do faraó, capitão da guarda do Egito. Paramos aqui no versículo 36. Esta história, todos nós conhecemos, alguns detalhes, se calhar reparámos hoje neles para a primeira vez, mas todos nós conhecemos. José era um jovem, usado por Deus, com capacidade de discernir o que Deus lhe estava a dar como sonhos e visões, mas vamos ser muito honestos, José estava a ser sábio, contando a toda a gente o que estava a passar com ele, contando aos seus irmãos que eles se viriam a curvar perante ele, porque essa era a interpretação do sonho que Deus lhe tinha dado. Deus deu-lhe o sonho e deu-lhe a interpretação. E o que é certo é que vemos que o pai, Jacó, tinha a preferência por este filho, não porque ele fosse mais forte ou mais valente ou produzisse mais que os outros, mas porque ele era o filho da sua velhice. Digamos que ele era o caçula, era o Benjamim. Então havia um carinho especial para aquela criança. Foi o último. Foi quando eu já era velho conseguir ainda ter este filho. Ele é precioso para mim. O pai via-o como o último filho. Nós viemos a saber mais tarde, lendo a Bíblia, que ele acabou por não ser o último. Mas naquela altura havia aquele sentimento precioso do pai de este é o último. Certamente não vou ter mais filhos. Este é tão precioso. Não quer dizer que os outros não sejam, mas este eu quero guardá-lo, quero protegê-lo. Tanto que nós vemos que ele mandava os outros irmãos para o campo e este ficava em casa. Era protegido. O pai queria-o perto dele. E era a José que Deus revelava sonhos. E era a José que Deus enviava sonhos. Então nós vemos que aos 17 anos de idade ele junta com o momento que os seus irmãos acabavam por aparecendo de vez em quando as ovelhas, mas era odiado pelos seus irmãos por causa que o seu pai o amava mais. Mais tarde também, aos 17 anos, podemos ver que foi vendido aos medianitas, aos mercadores. Bom começo, para uma criança de 17 anos. Imaginem-se vocês, com idade de 17 anos, se calhar ainda viver em casa de seus pais, a maior parte de vocês, ainda sem ter uma fonte de rendimento, sem saber o que é a vida, sem saber o que é trabalho para alguns de vocês, no momento para o outro ser vendido e posto como escravo. começar uma vida nova, uma terra longe, sem a presença do vosso pai, digamos que aquele era o filho mimado, sempre tinha as vontades quase todas feitas, sempre era mais protegido que os outros, se calhar não tinha tantos calos nas mãos como os irmãos, se calhar não passava tanto tempo ao sol como os irmãos, era o mais protegido e de um momento para o outro é posto numa terra longe, provavelmente até numa língua estranha, com costumes estranhos e na prescimé é tratado como um escravo. Passa de um menino querido a um escravo. Acho que vocês não precisam que eu vos faça uma ilustração do que é um escravo ou aquilo que um escravo passa. Vocês rapidamente conseguem pensar que um escravo é alguém que frequentemente está acorrentado, alguém que frequentemente não tem condições nenhumas, só precisa dormir no chão, não tem sítio onde fazer as suas necessidades, nem sempre tem a comida a tempo e horas, nem sempre come o que quer ou muitas vezes não come o que quer e passar de uma idade a sete anos para alguém que teve tudo, para alguém que de um momento para outros não tem nada, deve ter sido difícil para José. Vamos passar um bocadinho mais à frente. Estamos no versículo 36, vamos passar ao versículo 39. Não, peço desculpa, vamos passar ao capítulo 39, assim é que é. Capítulo 39 diz assim, E José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, homem egípcio, que comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. E o Senhor estava com José e foi homem próspero na casa do Senhor egípcio. Vendo, pois, que o seu Senhor estava com ele em tudo o que fazia, o Senhor o prosperava e tudo que estava na sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu e pôs ele sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5, E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor foi sobremaneira sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Deixou tudo o que tinha na sua mão, na mão de José. De maneira que nada sabia que estava com ele a não ser do pão que comia. José era formoso, de porte e de semblante. Vemos então que José passou de escravo a trabalhar na casa Putifar e começou Putifar a reparar qual é a coisa que eu dei este rapaz para fazer. O rapaz faz bem, faz com excelência e ele tem o favor de Deus. Tudo o que ele faz prospera. Tudo o que ele pega produz fruto. E começou a dar-lhe cada vez mais responsabilidade. Certamente passou de escravo ao servo e de servo começou a continuar a dar resultado, continuou a dar fruto, continuou a ser um excelente empregado. Passou a responsável dos servos da casa de faraó. Passou a morder um do lado da casa. Finalmente, José, 17 anos, tinha sido há poucos anos atrás vendido como escravo porque tinha a favor de Deus. Começou a passar de uma situação muito complicada a finalmente a sentir-se ok, finalmente estou a ser reconhecido. Finalmente as pessoas estão a ver que Deus é comigo. já não estou com o meu pai, estou ressentido com certeza com os meus irmãos por causa de tudo que se passou, mas Deus ainda assim me guardou e me trouxe até aqui e aqui eu consigo ainda assim para esperar. Quantos de nós aqui hoje estamos aqui que somos daqui e não estamos numa serra estranha? Quantos de nós hoje estamos aqui em que viemos para aqui porque foi uma coisa que nos apeteceu um dia de ai não vou passear a Luxemburgo e acabei por ficar por cá? Quantos de nós hoje estamos cá porque foram situações da vida ou decisões ou convicção de Deus que é para daqui o que é que tu vas? Por vezes Deus usa circunstâncias para nos levar para um certo lugar que nós não gostamos de passar por elas. Se calhar alguns de nós estamos aqui sentados hoje pensamos eu vim cá para a Luxemburgo para uma situação financeira as coisas em Portugal ou no Brasil ou na China estavam difíceis eu vim para a Luxemburgo porque aqui é um sítio melhor deixe-me-vos dizer uma coisa vocês vieram para a Luxemburgo porque Deus quis que vocês viessem para a Luxemburgo vocês vieram para a Luxemburgo com propósito não pensem que foi por causa da vossa situação financeira ficar melhor? não pensem que foi por vocês ficarem melhores? vocês vieram para a Luxemburgo com propósito? Continuando então a ler o versículo 7 e aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor estamos a falar da esposa Potifar pôs os seus olhos em José e disse deita-te comigo porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor eis meu senhor não sabe que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem e ninguém há maior nesta casa e nenhuma coisa me vendeu senão a ti portanto tu és mulher como pois faria também a maldade e pecaria-o contra Deus e aconteceu que falando ela cada dia com José pirraça semana após semana dia após dia José deita-te comigo tentá-lo José era um homem íntegro às vezes contamos uma terra estranha e não conhecemos ninguém até parece que há coisas fáceis de fazer somos tentados olha isto olha aqui ninguém te conhece aqui estás à vontade só fazer um parênteses vocês já repararam quantos portugueses e tu falas portugueses porque a minha nacionalidade é essa quantos portugueses aqui dizem palavrões são parênteses assim muito rápido sabem porquê? porque eles pensam que as pessoas que aqui estavam ao lado deles não iam perceber o que eles dizem aos três anos não percebem os portugueses aqui são mais mal criados e têm menos cuidado com a língua deles do que em Portugal porquê? porque aqui ninguém as percebe quem diz os portugueses diz os espanhóis diz os chineses diz os brasileiros nacional que for nós saímos da nossa terra da nossa origem e Deus traz-nos para um lugar e a tentação está lá ou porque é uma coisa que toda a gente faz porque é uma coisa que toda a gente diz é porque é um sítio que toda a gente vai uma coisa que se dizia quando é criança se o teu amigo se lançava ao poço tu também te mandas? pergunta se os vossos amigos fazem isto ou fazem aquilo que vocês também fazem? não José era um homem negro se calhar havia mais empregados naquela casa nós não sabemos ou noutras casas que não eram naquela região eram simples servos ou escravos e pensam que só havia a mulher de Potivar que era assim na altura? pensam que é um caso isolado? quantas tentações não havia naquela altura? pergunta quantas tentações não haverá no dia de hoje? então ela espicaçava-o diariamente e José não lhe deu ouvidos para se deitar com ela e estar com ela versículo 11 sucedeu num certo dia que ele veio a casa para fazer o seu serviço porque aqui não é preciso explicar muito mais e nenhum dos que estavam em casa estava ali e ela pegou na sua roupa isto é o que se refere a chamar literalmente apanhar um homem com as calças na mão neste caso não era calças eram umas vestes uma saia umas túnicas imaginem um homem naquela altura que não tem calças não tem calças não tem camisa para ir fazer o seu serviço não precisa estar a fazer exemplos certo? para conseguir fazer as coisas ele tem que tirar alguma coisa certo? e a malandra da mulher de Potifar apanhou as vestes para fazer chantagem com ele quantas vezes nós não somos apanhados em situações em que estamos a fazer aquilo que é correto a nossa vida está a ser difícil nós estamos a levar as coisas a eito estamos a ver ok, Deus está a trazer por favor aqui estou a conseguir chegar a algum lado e aparece algum malandro e que tenta pôr-nos entre a espada e a parede e usar aquilo que é perfeitamente normal perfeitamente inocente e distorcer isso para nos prejudicar hoje hoje à vossa frente tem alguém que já foi acusado de roubar uma coisa no trabalho tem alguém que foi despedido estou a falar de mim foi despedido por ter sido acusado de roubar uma coisa no trabalho foi só despedido um mês e meio depois ou coisa assim parecida depois do suposto evento não vos estou a explicar aqui a história obviamente que é falso assegurem-se escusam estar a esconder as carteiras estejam a voltar é falso mas foi despedido sem justa causa faz sentido não faz os meus colegas não perceberam eu próprio não percebi eu expliquei na altura mas isso não faz sentido mas porquê mas por causa disto e isto mas fulano tal diz que vive mas diz que vive então porquê não confrontaram na altura pronto não entrando mais em detalhes é muito fácil lançar-se a acusação sobretudo quando as pessoas neste caso no meu caso foi posto contra a parede contra a faca costuma dizer que a pessoa tem a faca e o que és na mão não é? a pessoa se quiser despedir a parede despede não precisa sequer destas desculpas não é? e põe a nossa integridade em causa às vezes há pessoas que põem a nossa integridade em causa quando nós estamos a fazer aquilo que é correto sabem que mais? fiquei sem trabalho é chato muito chato sabem que mais? foi despedido com justa causa faz sentido não faz sentido não se assustem não foi aqui foi na outra terra não se assustem sabem que mais? Deus ainda assim trouxe promoção trouxe reconhecimento isto é um breve parêntese de muita coisa que eu podia estar a falar da minha vida para não estar a dar exemplos a outras pessoas da minha vida ou da nossa vida que nos tem acontecido de forma injusta sabem que mais? Deus pega nisso Deus conhece a nossa integridade Deus pega nisso e Deus traz novamente para cima nós olhamos aqui para José vemos que ele foi assediado frequentemente semanalmente estava entre a espada e a parede e acabou por mais tarde ela pegava nas suas vestes quando o homem literalmente estava com as causas na mão ela pegou nas suas vestes e disse José tentou fazer isto e isto e isto comigo mentira e acabou por conseguir meter José um homem íntegro um homem correto um homem que tinha um favor de Deus na prisão isto faz sentido isto faz sentido alguém consegue perceber um homem que passou os anos a ser fiel a Potifar ao ponto do próprio dono da casa reconhecer este rapaz vai longe o rapaz passa de escravo a empregado de empregado a responsável responsável a mordomo tinha tudo na casa a Potifar a única coisa que a Potifar sabia era o pão que ele comia o resto era José tratava de tudo faz sentido alguém que tem tudo ser o número 2 daquela casa abrir mão disso para estragar a sua vida como uma mulher não fazia sentido mas ele foi forçado a isso foi forçado a ir para a prisão por causa de uma mentira chegando mais tarde à prisão nós vemos que para não estar muito em detalhe não ir muito a fundo nós vemos aqui que José entra na prisão mais tarde lá conhece o cupeiro e o padeiro do faraó do rei e do faraó e cada um tinha um sonho ele também interpreta os sonhos desses dois presos um deles acaba por falecer tal como José tinha previsto na interpretação do sonho e o segundo acaba por diz mais tarde estar novamente de serviço ao rei e mais uma vez nós olhamos para isto e vemos ok, a vida é injusta porque José disse quando chegares à presença do rei fala-lhe de mim justifica-me eu estou aqui de uma forma incorreta estou aqui erradamente eles enganaram-se que o servo do rei passou a sermos sem se lembrar de José que injustiça um rapaz inocente na prisão e a prisão naquela altura não tinha saneamento básico não tinha chuveiros não tinha nenhum ginásio para eles irem para o terraço fazer musculação e também não tinha tão pouco o mínimo de condições como a gente vê hoje por exemplo na televisão se hoje nós achamos que é duro estar na prisão imagina naquele tempo estamos a falar de um rapaz que tinha pouco mais de 17 anos na altura quantas vezes nós estamos a fazer aquilo que é correto e coisas estas acontecem nossa reação é Deus isto não é justo tenho certeza que alguns de nós já dissemos Deus isto não é justo vá lá pelo menos uma vez ou então dizemos ainda mas o que é que falta eu fazer ou o que é que ainda falta mais acontecer parece que nos acontece tudo não é mas ainda assim José na prisão encontra mais uma vez o favor de Deus nós formos a ler a passagem completa e vemos que lemos frequentemente que o senhor era com José na prisão ele começa aos poucos e poucos como aconteceu no caso a faraó tomar conta disto tomar conta daquilo as coisinhas mais pequenas que ele estava a mão de semear para ele fazer mesmo como empregado como escravo na prisão ele era ele fazia e fazia com bril fazia com bril fazia uma forma excelente às vezes quando nós estamos passando situações complicadas nossa vontade não é fazer as coisas de forma excelente as coisas a vontade é de chegar ali e dar um puto a pé porcaria pá estou aqui a fazer o que eu nem merecia estar aqui não é essa a nossa reação às vezes a vontade é partir esta porcaria todos vamos já embora quem não reagiu já assim mas José se calhar também reagiu assim mas deve ser arrependido porque para José chegar onde chegou era porque ele tinha o favor de Deus e tinha o coração segundo o coração de Deus e aos poucos começou a fazer depois de lidar com com a sua com a sua mágoa com a sua raiva pedir perdão a Deus pedir que Deus perdoasse as pessoas que lhe fizeram mal os seus irmãos a mulher de Putifar o próprio Putifar que acreditou mais na mulher do que nele teve que lidar com muitos sentimentos muitas emoções Deus estava a trabalhar nele e ele mesmo na prisão voltou a ser alguém exemplar alguém íntegro que ele já era essa é a nossa característica íntegro chegou o ponto que começou a ser promovido dentro da prisão ao ponto que o carcereiro mora número um da prisão delegar tudo em José imaginem-se o que é serem um preso entre os presos vocês são o rei dos bandidos o que mandam os bandidos todos grande a título olha aquilo que mandam os bandidos todos às vezes quando estamos mesmo no meio dos bandidos ainda assim Deus traz-nos promoção nós podemos ser entre aspas diferentes bandidos mas é o seu amor por nós é é a sua graça é o seu favor sobre a nossa vida que muda tudo se nós fossemos ver em Génesis 41 diz logo o versículo 1 que ao fim de dois anos inteiros Faró teve um sonho nós conhecemos o sonho o sonho foi que havia sete vacas gordas sete vacas magras e as magras comiam as gordas Faró acorda à meia da noite perturbado mas o que é que é isto sentia-se mal com isto finalmente volta a adormecer está a dormir Faró volta a ter outro sonho há sete espigas gordas e depois aparecem sete espigas magras espigas magras comem espigas gordas volta a acordar muito inquieto mas o que é que se passa aqui Faró chama todos os sábios todos os magos do Egito revelem-me este sonho a angústia de Faró não se conseguia perceber o que estava a passar ninguém do reino no Egito conseguia descobrir o que estava a passar ninguém saberia interpretar o sonho de Faró e esta é a parte em que mas Deus Deus entrou aqui em ação já tinha entrado muitas vezes na vida de José mas Deus entrou novamente em ação de tal maneira que depois daquele copeiro tolo ter esquecido José durante o desafio ele nem sequer tentou justificar José perante o Faró ele disse eu lembro-me de um caramelo que lá havia na prisão ele interpretou os nossos sonhos e o meu colega acabou por falecer e eu acabei mesmo por vir cá a parar a tua presença ao rei tal como ele tinha previsto e ele trouxe a explicação do sonho e o rei disse chamem-me de indiato esse homem como qualquer pessoa que se apresenta ao rei prepararam-no deram-no no banho barbearam-no devem-lhe ter cortado o cabelo vestiram-lhe roupas dignas de se apresentar ao rei e lá vai José o rei dos bandidos é a presença do rei alguém que não tinha feito nada mal contra os seus irmãos alguém que não tinha feito nada mal contra a potifar nem a sua esposa alguém que passou se nós formos a continuar a ler a história José terá passado treze anos treze anos dizem Génesis 41-46 José era da idade de trinta anos quando se apresentou a faraó o rei do Egito treze anos dois na prisão uns quantos quando escravo e depois mais tarde como servo na casa potifar não sabemos quanto tempo é que ele passou nas mãos dos milianitas até chegar ao Egito mas não deve ter sido um ano sequer se nós formos fazer a conta treze anos menos dois da prisão ele deve ter passado cerca de onze anos em casa potifar e nós olhamos para José que se apresenta diante do faraó e revela o sonho a faraó diz assim no versículo 25 do capítulo do capítulo 41 então disse José faraó o sonho do faraó é um só o que Deus há de fazer mostrou o faraó as sete vacas e depois delas e sábio e sábio e ponha sobre a terra do Egito faça isso faraó e ponha governantes sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura e ajuntem toda a comida desses bons anos e que vêm e amontuem o trigo debaixo da mão de faraó para que mantimento nas cidades e o guardarem assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome e haverá na terra do Egito para que a terra não pareça de fome então aqui foi trazida a interpretação de faraó nós conhecemos esta passagem nós conhecemos aquilo que se passou e nós sabemos também que José não se estava a propor tipo faraó erga alguém alguém sábio alguém como é que diz aqui na Bíblia alguém que se ponha sobre a terra do Egito alguém bem entendido ele não estava a dizer faraó escolhe-me a mim alguém sábio alguém bem entendido alguém para pôr sobre a terra do Egito ele não estava a falar dele quando nós damos a interpretação de um sonho ou quando Deus revela alguma coisa não quer dizer que muitas vezes que seja sobre nós mas a nossa postura íntegra a nossa postura correta é isso que faz traz a favor de Deus sobre a nossa vida quem aqui sabe que nós somos mais que vencedores independentemente das coisas pelas quais nós passamos quem sabe aqui também que as coisas pelas quais nós passamos são etapas para chegar onde a gente temos como alvo chegar nós não gostamos de etapas sabem porquê? porque há etapas são difíceis mas todas as etapas são etapas de crescimento nós aqui vemos um jovem de 17 anos que ficou sem nada incluindo a sua roupa por duas vezes os irmãos e a mulher de Potifar sem nada sem casa sem família sem amigos sem nada mas agora vou pedir para toda a gente abrirem em Gênesis 41 abram comigo por favor Gênesis 41 esta é a parte do mas Deus Gênesis 41 no versículo 40 diz assim no versículo 40 tu estás tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo somente no trono eu serei maior que tu disse mais faraó tu vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito e tirou faraó o anel da sua mão e pôs sobre a mão de José e fui vestido roupas de linho fino e pôs um colar de ouro ao seu pescoço estamos a falar de um rapaz de 30 anos que não tinha nada de um dia para o outro porque Deus o levantou porque ele foi alguém íntegro porque alguém que buscou sempre a vontade de Deus atenção não tinha Bíblia e com certeza não devia ter muitos amigos no Egito em casa de Putífar ou até na prisão tivesse as mesmas crenças que ele não tinha epá e tal vou contar-me uma história de que Deus tenha feito alguma coisa contigo na vida não tinha assim ninguém para o encorajar e para o encaminhar não tinha sequer os irmãos mais velhos para o ajudar para lhe dar conselhos sábios não tinha ninguém da família junto dele José esteve sozinho durante 13 anos era ele e Deus uma terra estranha com deuses pagãos mas eu buscava a vontade de Deus nós não lemos na passagem que ele se ajoelhava e orava de manhã até à noite certamente não é isso que ele fazia porque senão também não tinha ido lá nenhum mas nós vemos que ele era fiel e tinha temente a Deus e tinha um coração segundo o coração de Deus alguém que passou de não ter nada a ser o número 2 que só no trono como de forma diz a Bíblia ele não era maior que faraó faraó era o número 1 o resto tinha direito a tudo tudo ele decidia sobretudo no Egito Deus trouxe-nos onde nos trouxe independentemente da nossa origem para aqui não foi por acaso não foi para nos deixar ficar pior às vezes parece às vezes parece estamos a passar pela prisão às vezes parece estamos a passar por uma escravatura às vezes temos trabalhos difíceis ou colegas difíceis na escola ou hábitos ou pessoas que estão à nossa volta com hábitos complicados que tentam nos pôr numa situação em que estamos entre a espada e a parede sabem que mais? não percam a vossa integridade porque Deus é convosco Deus é convosco tal como Deus era com José por mais pequenos que sejamos ou que nos sintamos temos um propósito e para Deus nosso valor é incalculável apesar de por vezes podemos até dizer o seguinte mas quem sou eu? parecemos olhamos para nós tal como dizia também quando o povo de Deus estava para enfrentar os gigantes dizia que parecemos como gafanhão aos seus próprios olhos nós às vezes parecemos nós próprios pensamos somos uma gota no oceano o que é que eu vou conseguir fazer aqui uma onda contra a maré isto não vai isto não vou conseguir fazer nada somos somos tão insignificantes ou então começamos a olhar para nós e dizemos mas eu nem e depois completem mas eu nem consigo fazer isto eu nem sou aquilo eu nem faço aquilo outro completem vocês aquilo que vocês com vocês já pensaram começamos a olhar para as nossas incapacidades ou então às vezes tornamos-nos demasiado humildes e dizemos mas Deus nem pode usar a mim ou então desqualificamos a nós próprios porque pensamos Deus não pode utilizar a mim porque e lembramos aquilo que Deus já não se lembra Deus quer usar-nos a todos nós independente do que nós fizemos façamos ou estejamos a fazer o nosso falou para Deus é incalculável e não é por causa de erros do passado presente ao futuro que isso nos escolhe e fica Deus quer contar conosco Deus quer um relacionamento um connosco Deus precisa de nós tal como nós precisamos dele para Deus nós somos imprescindíveis ele chama-nos homens e mulheres valentes sabem uma coisa uma característica dos valentes é que os valentes não desistem mas é isso que ele nos chama homens e mulheres valentes ele vê-nos como tão preciosos como nós próprios não nos vemos nós olhamos ao espelho nós começamos a pensar em nós nós pensamos como é que Deus pode gostar disto mas ele vê-nos tão preciosos que ele nos enviou o seu próprio filho quem aqui é pai? vocês enviavam davam o vosso filho ou filha por outra pessoa? Deus deu essa outra pessoa tinha que ter muito valor não tinha? tinha que ter muito valor Deus deu então pare de dizer que eu não valho nada eu não presto Deus não pode utilizar a mim tu vales muito tu prestas muito e Deus está ansiante por utilizar a ti podíamos ver exemplos da valentia de José e estamos esperando pessoas que perderam tudo sem terem feito entre aspas nada errado não estou a dizer que José é perfeito falei logo no início de uma característica de José que se calhar não era muito boa o facto de ele se andar a gabar do que Deus lhe tinha mostrado como sonho tipo ele aos irmãos vocês vão se torcer a curvar perante mim costuma-se dizer é um rapaz dir assim em português não se pode dizer na igreja que ele era cagarolas mas isso não se pode dizer na igreja mas era assim todo pomposo todo eu é que sei eu é que sou bom sabem o que mais? independentemente do eu é que sou bom eu é que sei vocês vão se torcer a curvar perante mim o propósito de Deus para a vida ele estava traçado vou dizer uma coisa independentemente eu não estou a chamar cagarolos aqui aos irmãos cuidado não disse nada disso mas independentemente do nosso passado e estarmos aqui todos hoje estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui temos um propósito aqui temos uma missão aqui não serve nada estarmos aqui a pensar na nossa terrinha ou na nossa casinha nem sei lá que país ou tudo o que queríamos fazer no futuro noutro país parem de pensar noutro país irmãos nós estamos aqui com um propósito esse propósito chama-se Luxemburgo nós estamos aqui com um propósito para as pessoas do Luxemburgo enquanto Deus não os levar para outro sítio é para o Luxemburgo que vocês foram chamados e quando esses dias chegar e ir para outro sítio Deus vai-vos trazer essa direção para ir para outro sítio sabem que mais? quem é que beneficiou com a venda de José para o Egito? quem é que beneficiou com a venda de José pelas 20 peças de prata? 20 moedinhas? os irmãos vocês dizem os irmãos é que ganharam foram almoçar à Paula não os irmãos ganharam 20 moedas de prata mas os egípcios já ficaram a ganhar com José gerações não morreram por causa de um homem ser fiel por causa de um homem assumir que Deus o chamou para um sítio para fazer a diferença um homem uma mulher faz a diferença seu irmão sua irmã para os jovens se tu estás aqui hoje no Luxemburgo é para fazer a diferença podes ter sido injustiçado podes pensar que este equipo caiu de paraquedas se calhar podes ter esse sentimento mas tu não estás aqui por acaso Deus tem um propósito para a tua vida e esse propósito está aqui esse propósito é o Luxemburgo ah mas eu não falo luxemburguês duas possibilidades se sentes direcção da parte de Deus para aprender a falar a língua vai aplica-te esforça-te porque sabem que mais? Luxemburgo ah mas eu só falo português então e não há português no Luxemburgo ah mas eu nem português falo só falo creolo e não há pessoas que falam creolo no Luxemburgo ah mas eu só falo alemão José não falava a língua sabem que mais? nós não vemos José a converter pessoas pelo falar nós vemos aqui que José fazia um grupinho familiar lá na casa putífaro não mas vemos na prisão ele fazia um grupinho familiar levantava as ofertas e cantava uns corinhos certo? também não mas nós vemos que José tinha um favor de Deus certamente ao longo dos anos ele foi aprendendo a língua irmãos estamos no Luxemburgo certamente ao longo dos anos seria importante para nós aprendermos a falar a língua francês luxemburguês alemão aprenda uma língua já sabe ótimo aprenda outra mas não é para nós convencermos as pessoas porque nós sabemos que o Espírito Santo é que convence mas é para nós que podemos ser utilizados por Deus e à medida que fizemos aquilo tal ao nosso alcance Deus pode utilizar isso e multiplicar isso e levar-nos ainda mais longe vocês acham que José ia conseguir chegar ao pé do faraó e sem saber falar a língua que ia conseguir interpretar o sonho? lá estava o faraó a falar francês com ele e ele responde em crioulo Deus amplia o nosso alcance a única pessoa que pode limitar o nosso alcance é aquela pessoa que vocês veem no espelho de manhã quando acordam Deus quer largar o nosso território hoje o território é o nosso prédio hoje o território é as pessoas do nosso conhecimento hoje o nosso território é os nossos 3.500 amigos no Facebook Deus quer largar o nosso território aplique-se irmão invista em si invista em si irmã mas não perca o foco porque não é aquilo que fez de bem ou de mal que o qualifica ou que o desqualifica vou pedir que a gente abriam e abriam os 8 nós aqui todos sabemos que ninguém é perfeito certo? há aqui pelo menos alguém que nunca tenha feito alguma coisa errada? vá lá vá lá pelo menos um de vocês é santinho por favor alguém que nunca tenha feito alguma coisa errada? não há ninguém todos vocês pelo menos erraram uma vez caramba estamos na igreja por favor tem que haver que pelo menos um santinho aqui estamos a caminhar para cada vez ficar mais perto da perfeição isso é verdade mas ainda não chegámos lá então em Hebreus 8 diz assim porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades e dos teus pecados e das tuas prevaricações não me lembrarei mais de tal maneira que depois de dizer estás perdoado quando Jesus pagou o preço não vale a pena nós ai Deus e tal eu fiz tão mal no passado desculpa-me eu se não sou digno de ser usado estás a falar isso outra vez para quê? estás a lembrar a Deus de uma coisa que ele não se lembra? vocês não percebem que Deus tem um software que pega naquela faixazinha do vídeo ele corta e cola as duas pontas e aquela parte do vídeo desapareceu para quem percebe edição de programas de áudio de vídeo é isso que ele faz ele pega naquelas naquelas faixazinhas aquela parte tira fora que ele deixou de existir Deus não se lembra mais não está a lembrar Deus disso? subem na vossa Bíblia subem mesmo Hebreus 8.12 porque serei misericordioso Deus não lança em cara quem o acusador é? não é Deus é Satanás ele não lança em cara e dos teus pecados e das tuas prevaricações não me lembrarei mais ele não se lembra mais portanto quando alguém chegar ao pé de si a dizer olha mas vê lá tu fizeste isto fizeste aquilo essa pessoa não vem da parte de Deus ou esse pensamento não vem da parte de Deus então está na altura de pôr esse pensamento ou essa pessoa no sítio certo já agora se tem um amigo ou uma amiga que está frequentemente a lembrar dos seus erros do passado essa pessoa não é a sua amiga nem é a sua amiga se tem pensamentos que estão constantemente a virar a sua cabeça de coisas que fez menos bem no passado esses pensamentos não vêm de Deus começa a lembrar os seus pensamentos daquilo que Deus prometeu para a sua vida no futuro sabe uma coisa à medida que os pensamentos vão aparecendo se você começar a falar a vontade de Deus para a sua vida os pensamentos vão acabar por deixar de aparecer curioso estão sempre a ser bombardeados 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 quando a gente começa a falar a palavra a situação e aos pensamentos dizer mas Deus diz isto Deus diz aquilo Deus diz que eu já fui justificado Deus promete isto na minha palavra Deus já me profetizou isto para a minha vida os pensamentos deixam de vir porque nós começamos a falar de Deus à situação e se cada vez que alguma coisa contrária aparece nós falamos ou pensamos Deus em relação à situação porque só um pensamento também podemos pensar a Deus à situação as coisas deixam de vir é porque as coisas só vinham para nos atazanar para nos aborrecer para nos encher a cabeça então dê diariamente um passo na direção de Deus aproxima-se de Ele porque quanto mais se aproxima de Deus mais Ele amplifica e amplia o seu raio de ação vemos que constantemente José estava com Deus porque está escrito várias vezes se vocês forem ler os capítulos completos o Senhor era com Ele o Senhor era com Ele o Senhor era com Ele e o seu raio de ação era tão grande que nem uma mentira nem uma prisão nem uma venda nem uma escravatura o impediram de chegar ao seu propósito chegar ao número 2 do Egito minha irmão minha irmã nesta manhã não sei o que é que já foi dito a seu respeito o que é que já foi preparado a seu respeito nada pode impedir do propósito de Deus tomar lugar na vossa vida ai mas eu perdi tudo nada pode impedir do propósito de Deus tomar lugar na vossa vida ah mas eu já não tenho nem amigos nem família nada pode impedir que o propósito de Deus na vossa vida se torne realidade a única pessoa que pode impedir isso é aquela pessoa que está no espelho logo manhãzinha à vossa frente porque através de pessoas que estão dispostas e que sabem qual é a sua posição no reino sabem qual é a sua função sabem o que é que Deus tem de preparar para elas essas pessoas são pessoas que são os mais convencedores são aqueles que não baixam os braços são aqueles que não desistem são aqueles que salvam nações são aqueles que em anos de fome suprem milhares e milhares de casas porque é isso nós olhamos para isso e dizemos ai mas o propósito aqui seria salvar a nação nós não vemos que a nação do Egito foi salva por causa disso eles não deixaram de adorar a Deus pagões mas Deus pôde ou não pôde utilizar José pôde ou não pôde trazer promoção à vida de José trouxe ou não trouxe reconhecimento à sua vida trouxe ou não trouxe promoção e tudo o que ele perdeu ele não ganhou de volta e quantas vezes mais sabem quantas vezes mais numa medida que é recalcada sacudida transbordante José poderia alguma vez ambicionar rapazinho do campo chegar um dia de amor dois do Egito passar de rapazinho do campo menininho do papá não podia fazer nada sem o papá saber papá coitadinho não toquem no menino parecia um biblio que lá andava em casa ai uma porcelanazinha não se pode tocar no menino aquele homem foi forçado a crescer cresceu como pessoa cresceu como homem muitas vezes deve ter relembrado do episódio dos seus irmãos que daí penso eu que penso eu uma crença pessoal que até os últimos dias deve ter sido aquilo que mais deve ter gostado até aos dias da reconciliação com os irmãos mas no dia que ele percebeu que as coisas tiveram que dar uma volta uns zigzags até ele chegar ao propósito de Deus para a vida dele nesse dia ele disse ah sabe o que mais? nós podemos estar neste percurso dos zigzags na era a ver onde é que isto vai parar e podemos ainda não ter chegado a parte do alguns demora 13 anos depois demora um bocadinho menos depois demora mais mas uma coisa eu sei se nós não baixarmos os braços nós vamos chegar lá ao ponto não é só do ah não do ah estão a ver a diferença nós não gostamos é passar pelo processo mas Deus tem que contar connosco Deus conta com homens e mulheres que não desistam convencedores que eles não baixam os braços daqueles que sabem que eu sei que sei que sei que sei e que não é porque eu vou falar com toda a gente da minha rua agora vou sair daqui da igreja vou já vou já evangelizar a minha rua não é nada disso nós não vemos na palavra que José tornou evangelista se calhar houve pessoas que se converteram por causa da fidelidade de José se calhar a esposa de José converteu-se se calhar a família de José converteu-se o faró pensa que não porque eles continuaram a adorar a Deus pagões mas sabem que mais? pessoas homens e mulheres de Deus em locais de influência impedem coisas como estas últimas coisas que temos vindo aqui e viver pela Europa toda casamentos homossexuais leis sobre os abortos coisas sendo que sejam produzidas porque é que hoje não há tantos homens cristãos no governo não há tantos homens e mulheres cristãos em lugares de autoridade porque antigamente era ensinado que era proibido ir para a política porque era pecado porque antigamente nós temos que nos contentar com as coisas muito humildes do reino de Deus que isto aqui não é muito bonito não é portuguesamente correto sabem que mais? ser político ser governante ser líder é aquilo para o qual nós fomos chamados Deus criou em cada um de nós não é um desejo porque nem todos temos o desejo mas capacidades de estar em liderança alguns é só para liderar a própria casa outros é só para liderar um trabalho outros é para liderar empresas outros é para liderar outras áreas mas Deus deu a todos nós capacidades de liderança Deus deu a todos nós dons o que é que nós estamos a fazer com os nossos dons? os dons podem ser mal usados, certo? nós podemos usar os dons de Deus de forma errada ah, mas é um dom de Deus é um exemplo eu sou por exemplo sou assistente sou assistente minha função é mais fácil ainda sou porteiro serve de muito ter um porteiro durante a semana quando não há cultos na igreja? não ele tem o dom de ser porteiro é um excelente porteiro mas se ele exercer fora das horas das nossas reuniões não serve nada a ser porteiro no entanto não deixa de ser um excelente porteiro isto é um exemplo ridículo de como utilizar os dons de Deus nos deu fora de tempo todos nós temos vários dons de Deus e à medida que os metemos em prática Deus ainda os multiplica vamos pedir sabedoria para quando é que é para utilizar os nossos dons? Deus criou em nós capacidades e talentos alguns nós ainda nem descobrimos vamos colocar isso à vontade de Deus pôr isso na sua mão Deus revela o que é que é Deus traz continua a trabalhar em mim estou a passar para aquela fase dos jigue-zagues não estou a perceber nada disto estou a ser posto entre a faca e a parede entre a espada e a parede e não estou a perceber nada disto isto não faz sentido estou a mentir a meu respeito fui despedido e não estou a perceber nada disto Deus está no controle continua a ser fiel seja íntegro seja íntegra busca a vontade de Deus a promoção está a chegar amém?